Rock História A banda foi formada em 1987 No estado de Washington Nos Estados Unidos E ela entra no cenário musical Estreando com o disco Bleach E em 94 Depois do acústico da MTV Kurt Cobainer Vocalista e líder da banda Acaba se suicidando E a banda Nirvana chega ao final Depois nós vamos ter A repercussão De coletâneas etc Mas a banda chega ao fim Nesse momento E em 1989 Ele é muito interessante Porque é um ano emblemático Porque nós temos a queda no Muro de Berlim Nós temos o prenúncio Do final da Guerra Fria Do final do socialismo Na União Soviética Então é um período de muita mudança No mundo ocidental De mudanças muito grandes No Brasil nós estamos vivendo O processo de transição Da ditadura militar Para 1989 Em especial Foram as primeiras eleições diretas Para presidente Depois de 29 anos Sem eleições diretas Para presidente no Brasil Então é um momento muito Muito intenso De muita intensidade E o Nirvana Foi um dos grandes representantes Do movimento grunge Que vai trazer algumas coisas Do punk rock E vai ter uma postura Mais crítica Com relação a várias questões Como política Sociedade Comportamento Então eles fazem parte De um movimento Que marcou muito O início dos anos 1990 E consequentemente O final do século XX Também Até porque A partir desse momento Também No campo político Internacional São momentos também Conflituosos Porque nós temos A queda do Moro de Berlim A dissolução do socialismo No leste europeu Que vai culminar Com o fim do socialismo Na União Soviética Nós vamos ter Em 1991 A primeira Guerra do Golfo Com o George H. Bush Invadindo o Iraque Com a invasão Iraquiana ao Kuwait Então tem todo esse cenário Que se desdobra Nos anos Final dos anos 1980 Início dos anos 1990 Então Nirvana vem Com muita força Nesse momento Nesse curto espaço Espaço de tempo De 1987 A 1994 Que foi esse período De produção da banda Com o Kurt Cobain Então nosso comentário Hoje Traz essa questão Nirvana O movimento grunge A importância Desse cenário político Nacional Internacional Que envolvia Todas essas questões Naquele momento E essa pegada Que Nirvana traz Então Hoje pedimos Então A Balthy Girl De Nirvana Uma música Que abre o disco Bleach De 1989 Um grande abraço A todos Um excelente final De domingo E uma excelente Semana a todos Rock História 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 Rock História